vamos lá gravar mais um vídeo aqui essa flor maravilhosa essa é a ripsalis elíptica ela é originária do brasil é da floresta subtropical e tropical né é uma florzinha bem pequenininha mas muito bonita aqui é muito delicada e eu tenho um vaso que é bem grandinho ela é pendente cresce ela tava um pouco maior mas aqui eu tirei ela tava mais ou menos pra baixo assim ó eu tirei algumas mudas até mesmo para fazer uma poda e dar um vigor nesse vaso né as folhas dela são bem características aqui quando ela tá muito vigorosa ela lança um novo broto mais robusto e vai dando as folhas mais na ponta e essa florzinha é visitada por abelha sem ferrão uma abelha escurinha pequenininha que eu não sei o nome não que eu já vi nela aqui não é aquela lambiolhos mas é uma abelha escurinha um pouquinho maior não sei o nome também não vou arriscar falar o nome porque eu não conheço mas tem visto que as florzinhas estão cheias dessa abelha aqui é uma planta muito bonita é segundo que eu pesquisei ela gosta de sombra né ela gosta de claridade porém é não gosta muito sol direto essa minha aqui ela pega o sol da manhã todinho até 11 horas da manhã ela pega sol por isso que a coloração dela tá um pouco é escura né quando ela tá mais na sombra fica mais verdinha isso aqui não é queimado de sol tá eu ganhei esse vaso já veio assim então isso aqui não é queimado de sol né o sol apenas deixa ela escura logicamente que é o sol da manhã né a abelha abelha chegou aqui ó aqui ó eu não sei qual espécie de abelha é que bacaninha é é essa que eu tava falando é essa que eu tava falando bacana né bacana né olha é muito pequenininha abelha é bom vai pousar de novo olha aqui olha que abelha pequenininha olha Bom, voltando, se ela pegar um sol muito forte, ela vai queimar, vai sentir, né, mas aqui não, que pega o sol da manhã, até 11 horas mais ou menos, então o sol da tarde ela não pega, e ela dá esses frutinhos aqui, ó, após a flor fecundada, dá o frutinho, onde tem as sementes, né, é uma espécie de cactácea, né, como toda cactácea, dá uma polpa gelatinosa, deixa eu ver se essa aqui, aí, só que as sementes estão verdes, né, o fruto tá verde, deixa eu ver como se pega, dá um monte de sementinha escura aqui dentro, ah, tem um maduro aqui, ó, deixa eu ver se eu retiro ele, aqui, ó, a sementinha, aí, essa sementinha nasce, né, só que, deve demorar demais, nunca plantei, não, mas deve demorar muito pra crescer, e essa planta é o seguinte, né, como praticamente toda cactácea se destacou aqui, ó, e fincou no substrato, é uma nova planta, então só pra registrar aí, Ripsalis elíptica, é uma planta originária do Brasil, e segundo que eu pesquisei, tá ameaçada de extinção por perda de habitat, né, em várias as casas têm, o pessoal cultiva muito ela, mas na natureza, como o habitat dela já foi muito degradado, é bem difícil de encontrar, ok, fica aí um registro, deixa eu fechar na florzinha, aqui, ó, plantado na terra, simples mesmo, não tem frescura, aqui, ó, as cascas de batata que eu coloco pra adubar, as vezes tô, preparando alguma refeição, eu venho, já, já jogo aqui pra, pra ir adubando elas pouquinhos, é isso aí, fica mais um registro aí, Ripsalis elíptica, e a sua pequenina flor, mas muito, muito linda.